Viva! Sou a Sofia do Ideias de Trazer por Casa e hoje quero partilhar convosco como recuperei os meus headphones. E tudo o que precisei foi dos headphones em mau estado, de uma tesoura e de umas meias, que já tinha recortado e já tinha retirado aqui as esponjas antigas e perdi a primeira parte do vídeo e não posso partilhar convosco. Mas, aquilo que foi necessário fazer foi prender a meia com a ajuda da tesoura naquela ranhura, a toda a volta, na ranhura onde estava colocada a proteção da esponja. Deixei para fora o acabamento do cano da meia e passei pelo meio da esponja dos headphones. Depois foi só voltar e prender por trás, assim. A meia fica em tensão, por isso segura-se a si mesma. Ajeitando aquelas pregas por ser redondo naturalmente, obtemos. E pronto, já está. Foi simples, foi fácil de fazer e saiu baratíssimo. Fiquei com uns headphones novos, garanto-vos, muito bom, valeu a pena. Espero que possa ser útil a ideia. Até ao próximo vídeo e tenham um dia feliz. Tchau!